Por que Jesus falava de jejum? Porque tem casta de demônio que só vai sair com jejum. Então, esses demônios de patente alta, demônio de espírito de morte, de suicídio, aquela pessoa precisa querer vencer aquilo. É claro que a pessoa também, que ela está num nível aí, é muito demônio, elas vão precisar de um cuidado pastoral. Geralmente, a pessoa que ela está com muito demônio, ela está num abismo profundo, dificilmente ela vai conseguir sair daquele abismo sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de um líder, de um pastor ao lado dela, uma missionária, um obreiro, alguém para caminhar, interceder e jejuar com ela. Se essa depressão for patológica, e a pessoa está procurando de forma espiritual, ela está, de certa forma, perdendo o tempo dela? Sim, seria? É, ela, por exemplo, é algo de cúnio físico. Ela precisa ali de uma reposição hormonal. Mas eu creio também, Rafael, isso aí até vai entrar no espiritual também. Eu creio também num Deus que, se ela quiser orar, pode até repor os hormônios dela, sem ela precisar da medicação. Nosso Deus é poderoso, ele pode todas as coisas. Com certeza. Doenças físicas e doenças espirituais. Doenças físicas e doenças espirituais. Quais as diferenças? Até entra um pouco nessa temática. Por exemplo, o que eu tenho observado na minha caminhada são pessoas que não cuidam do seu corpo físico. e aí elas querem atrelar a doença a demônio. Então, eu vou dar um exemplo simples para você. A pessoa, ela está se entupindo de refrigerante, fritura, chocolate, industrializado. Aí dá ruim. Vai dar ruim para ela. Vai dar pressão alta. Vai dar diabetes. Aí ela vai falar, o capeta colocou. O capeta não está nem aí para ela, entendeu? Ele está fazendo nada. Está deixando, está vendo o que vai acontecer. Não, é, o diabo está só esperando essa daí. Não preciso nem fazer nada. Ela mesmo está se matando, entende? Então, isso daí não tem como você espiritualizar isso. Isso daí é óbvio que é uma doença física. A pessoa está se entupindo de besteira e ela quer que, meio que por um milagre, eu entendo, Rafael, que a nossa expectativa de vida está totalmente atrelada à forma que a gente cuida do nosso corpo. Então, é impossível. O Luciano Subirá até fez um livro recentemente sobre isso, né? Que ele estava falando da importância do cuidado com o corpo. E até isso serve para mim. Porque eu estou numa vida muito sedentária, eu e o pastor. E aí a gente fala... A gente precisa de academia. A gente precisa malhar. E muitas das vezes a correria do dia acaba não dando. Mas eu tenho consciência disso. Eu jamais vou culpar Deus ou falar que é demônio. Se porventura vai que nem... A gente está igual dois velhinhos, né, amor? A gente está com muita dor na coluna, né? A gente... Às vezes quando a gente vai se levantar dá uma pequena dor. E aí isso daí é o quê? Falta de exercício físico. Falta de você. Então, pessoal, em nome de Jesus, tá? A pastora está totalmente errada. Tem que se exercitar. Tem que comer bem, né? Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a alimentação a gente tem conseguido, né? A gente tem investido em alimentos naturais. Tem um senhorzinho aqui na nossa cidade. Eu não vou citar o nome porque não tenho autorização, né? Mas é um senhorzinho muito conhecido aqui. Quem é de Boituva, a hora que eu falar vai saber que é ele. E vai comentar ali. Se você comentar, tá bom. Tem um senhorzinho aqui em Boituva que tem 90 anos de idade. E ele anda a cidade inteira. Fazendo o quê? Nada. Ele caminha. Você vê ele pelas estradas, ele anda, ele vai. Vai pelo centro, volta, pega umas latinhas ali e volta para casa. Todo dia, ele caminha, ele anda. E ele está com 90 anos, com uma baita de uma saúde. Entendeu? E a igreja dele é longe do bairro que ele mora. Inclusive, tem uma igreja que é do mesmo ministério nosso, que é do ladinho da casa dele. Ele vai, atravessa a cidade a pé para vir aqui na igreja, aqui longe, onde ele mora. E ele vive uma vida assim, caminhando, se exercitando e com uma baita de uma saúde. Um senhorzinho. Ele faz o que é certo, né? Faz o que é certo. Sempre se movimentando. Por isso que chegou a longevidade. Se você para, se você trava, o corpo parece que vai atrofiando, né? Exatamente. Pelo menos uma caminhadinha ali é uma coisa básica, né? Que a gente precisa fazer, né? É necessário, então, Rafael. Então, a gente vai discernir dessa forma. É uma doença aí do reino físico. Você não se alimenta, você não se exercita. Vai dar ruim uma hora, comendo um monte de industrializado. Então, se você ver agora, surgiu uma lei. todo tipo de produtos que são alto teor de açúcar ou alto teor de gordura, agora já tem uma... Já vem na embalagem. Escrito na embalagem, né? Para você... Isso aí já, na hora que vê esse rótulozinho aí, já é algo para se preocupar. Exatamente. A gente tem uma vida comendo aquilo ali direto, né? Exatamente. Porque o próprio Ministério da Saúde já viu que aquilo ali, consumindo diretamente, diariamente, aquilo ali faz mal para a saúde, né? Então, já existe esse alerta aí. Sim. E agora, doenças, né? Do reino espiritual. Então, o que é uma doença que eu entendo, né? Que é do reino espiritual? Vou dar um exemplo. De repente, a pessoa, ela está bem, aí, do nada, ela começa a manifestar comportamentos contrários. A pessoa muda, ela é de um jeito. De repente, ela começa a ficar agressiva, né? E ali, a medicina vai falar, olha, está ali, aconteceu algo no intelecto, é um transtorno, né? Agora, tem o nome de uma síndrome agora, né? Eu não vou citar, né? Para não dar muita polêmica. Que é, é uma síndrome que dá na pessoa e do nada ela fica explosiva. Isso, para mim, é demônio. Demônio puro. Isso, para mim, eu não levo isso, tá? Pessoal, essa é a minha tese, tá? Diante de tudo que eu leio, que eu estudo, então, para mim, isso é totalmente espiritual, tá? Então, tem coisa que você vai ter que expulsar, tirar o demônio do couro da pessoa para ela ficar liberta. Então, não é, eu não levo isso. Então, eu acredito muito que um tipo de síndrome dessa não vai ser medicação, não vai ser calmante, né? Vai ser o nome de Jesus, né? Sendo entoado ali para aquela pessoa, para ela ser liberta. Então, a gente tem que diferenciar e entender o que vem do reino humano e o que é do reino espiritual. Rafael, tem outras doenças também, né? Que eu não posso falar aqui, porque vai dar muito burburinho. E a gente vai falar nesse seminário no dia 9 de novembro, que são algumas doenças intelectuais, né? Que elas têm, sim, um fundo espiritual. Só que para a medicina, né? Ela vai ser ali, a gente vai tratar os sintomas com calmante, né? Com remédios, mas elas têm, sim, um fundo espiritual. E eu vou até trazer isso nesse seminário intensivo de assuntos sobrenaturais. Então, tem coisas que a gente tem que entender que é do reino humano e tem coisas que a gente tem que entender que é do reino espiritual. Bom, já falando de alimentação, né? Que a gente falou aqui, que a alimentação prejudica o corpo e tem as... Eu entendo que é bem complicada essa parte de doenças espirituais, que esse seminário aí, quem quiser participar, como que faz? É só entrar em contato com o número do nosso suporte, que vai estar, né? No link do vídeo, da descrição. E vai ficar gravado esse seminário? Vai, por exemplo. Se a pessoa, no dia, ela não puder participar, né? Ou se alguém for assistir esse podcast depois do que tiver acontecido esse seminário, mesmo assim, ela vai poder adquirir, né? Porque o conteúdo vai ficar gravado, né? E até quem adquirir antes, mas porventura, no dia, tem uma viagem, alguma coisa pra fazer, o conteúdo fica gravado na plataforma por até dois anos. Então, a pessoa, ela vai conseguir ter acesso. Eu vou falar sobre bastantes assuntos sobrenaturais, que não podem ser, assim, mencionados num podcast, numa live aberta. Ah, sim. Aí vai ser a pessoa procura no seu Instagram? Isso. Pode ser no link do meu Instagram ou no WhatsApp do nosso suporte. Tá bom. Então, aproveitando o gancho da alimentação, né? Por que a nossa alimentação impacta o nosso espiritual? A nossa vida espiritual que a gente come. A gente sabe que o mundo já é do maligno, né? A Bíblia já relata isso, que tudo que tá aqui tá corrompido, né? Tudo que tá aqui tem um fundo, né? Satânico, espiritual. Então, assim, o Espírito Santo tem me dado direções, né? E quando o Senhor, Ele quer trazer uma mensagem pra mim, Ele começa a repetir a mesma coisa sempre, sempre. Então, já tem um tempo, tá? Que o Senhor, Ele está falando fortemente comigo acerca da minha alimentação, né? Então, o Espírito Santo, Ele cuida até da nossa alimentação. Então, o Senhor tem ministrado isso, que quanto maior, quanto mais natural for a minha alimentação, né? Porque tem muitas coisas que foram consagradas, né, Rafael? A gente não pode falar de marcas aqui, infelizmente. Mas tem muitas marcas que são consagradas a demônio, né? Tem tipos de carnes que são contaminadas. Então, ai, pastora, como que eu vou saber o que eu posso comer e o que eu não posso? Se o Espírito Santo me trouxe essa revelação, o Espírito Santo é acessível pra todos. Então, peça pro Espírito Santo em oração, Senhor, o Senhor quer que eu mude a minha alimentação? O que que eu posso comer? O que eu não posso? Então, o Senhor, Ele tem falado fortemente comigo acerca do impacto que a minha alimentação traz pro meu corpo físico, tá? Então, se eu quero atingir novas dimensões, novas experiências com o Senhor, o Senhor tem falado fortemente acerca que eu tenho que me abster de certos alimentos industrializados. Então, quanto mais natural for a minha alimentação, mais sensibilidade espiritual eu vou ter, mais sensível à voz do Espírito Santo eu vou ser. Isso é algo que o Espírito Santo ministrou pra mim. Quanto menos eu me contaminar o meu corpo, mais próxima de Deus eu fico. Isso consiste em você consagrar qualquer alimento que você, onde você vá a comer, o que você compra? Também, a gente tem, nós temos esse hábito, eu e o pastor, até quando a gente tá na rua, exceto hoje, né? Meu amor, hoje a gente acabou, a gente parou, compramos lá um biscoito vindo pra cá, a gente não morou, mas a gente tem esse hábito. Toda vez que a gente tá num estabelecimento, a gente consagra, pode ser o que for, um açaí, um doce, um biscoito, a gente tem o hábito de consagrar aquilo, né, senhor? Ai, pastora, muitas pessoas vêm até mim, como que eu oro pra consagrar um alimento? Pessoal, cada pessoa tem um tipo, tem um modelo de oração. Então, eu entendo que a pessoa vai revelar, vai orar aquilo que, à medida que o Espírito Santo revela pra ela. Então, não adianta você ver orando e querer imitar a minha oração. O próprio Espírito Santo vai colocar as palavras na boca daquela pessoa, então, do seu jeitinho, você pode falar, Senhor, eu cancelo, eu destrono, Pai, eu aniquilo agora tudo que tem de ruim nesse ambiente, nesse alimento, Pai, nós destronamos agora todo o Espírito maligno, nós consagramos, Pai, esse objeto, esse alimento, essas compras a Ti, Pai, porque isso não, que isso não venha nos causar dano, nos causar mal-estar, nós consagramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, é dessa forma que a gente consagra os alimentos, isso é uma maneira de consagração. Mas sobre a alimentação, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é para eu ser mais natural possível a minha alimentação. Então, o Senhor falou muito acerca do mel, já que eu não tenho muito apego ao doce, o Senhor ministrou isso, então, eu tenho adquirido mel e, às vezes, eu substituo o açúcar pelo mel, que é natural. Sim. Já aproveitando o gancho, macumba pega em cristão? Sim, se for um cristão que não está posicionado em Deus, vai pegar sim, porque pode ter uma legalidade, uma abertura, uma brecha na vida dele. Então, por mais que ele confesse, ele fale, olha, porque tem gente que fala isso, eu estou em Jesus, não pega nada em mim, veja bem, você está em Jesus, mas você pode ter uma brecha, uma legalidade em aberto e alguém ali fazer um trabalhinho para você e você acabar sofrendo um prejuízo com isso, então. E se a gente descobre que alguém fez uma macumba para mim? Eu descobri, fiquei sabendo, ou eu vi? Você descobriu, mas não aconteceu nada com você, então, Senhor, em nome de Jesus, eu desliço, eu fico sabendo, eu faço uma oração cancelando aquilo, se alguém me fala, olha, estão fazendo um trabalho para você, eu já oro cancelando, Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo agora todo o trabalho de feitiçaria, tudo aquilo, pai que foi projetado pelo inferno, eu cancelo, eu rejeito agora toda a hoste do mal na minha vida, eu sempre tenho esse hábito de realizar esse modelo de oração, principalmente porque é o que a gente mexe, a gente atua com libertação, então, com certeza, sempre vai ter alguém fazendo uma comba para mim, isso é um fato, então, a gente está sempre orando cancelando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto